Você sabe o que é PCN, SAPS ou RDS? Eu sou a Vitória Bastos, trabalho com mudanças climáticas no IDESAM e hoje eu vou te contar o que essas siglas significam e por que elas são tão importantes para a Amazônia. O PCN, ou Programa Carbono Nêutro, é um programa que nasceu em 2010 com o objetivo de conectar pessoas, empresas ou iniciativas à floresta amazônica. Através do programa, é possível calcular o tamanho, ou seja, o volume de emissões que essas empresas ou indivíduos acabam gerando através das suas atividades. Então, você pode doar árvores equivalentes às emissões que você gerou nas suas atividades, assim plantando árvores na Amazônia e contribuindo para o combate às mudanças climáticas. A neutralização ou compensação das emissões acontece através do plantio do SAFES, que são os sistemas agroflorestais. Esse modelo de plantio simula o funcionamento de uma floresta através do plantio de espécies nativas, que podem ser frutíferas ou florestais, com espécies agrícolas. Então, no mesmo lugar de plantio, implementado geralmente em áreas degradadas, nós podemos ter espécies como copaíba, castanha, açaí e também espécies de interesse agrícola, que a comunidade que recebe aquele SAF pode utilizar. Então, esse SAF permite um uso sustentável dele e dos seus recursos, ao mesmo tempo que neutraliza as emissões. Então, esse SAF, à medida que ele cresce e se desenvolve, ele vai absorvendo o gás carbônico da atmosfera e, assim, permite a realização da compensação das emissões que foram levantadas por aquelas empresas e indivíduos que participam do Programa Carbono Neutro do IDESAM. A RDS é sigla para Reserva de Desenvolvimento Sustentável, então é uma área protegida por lei, uma unidade de conservação, mas que permite o uso sustentável dos seus recursos naturais pela população ribeirinha que vive ali. Os sistemas agroflorestais, eles permitem que a população que vive dentro da reserva utilize as espécies que são implementadas no plantio, por elas serem espécies de interesse econômico. Então, a população pode extrair, de forma sem impactar negativamente o meio ambiente, a castanha, o açaí ou o cupuaçu, que está dentro desse SAF, ou as espécies agrícolas também. Dessa forma, os sistemas geram renda para dentro da reserva, ao mesmo tempo que permitem o combate às mudanças climáticas, através da neutralização das emissões. E aí, vamos deixar mais pessoas em clima de Amazônia? Curta, comente, compartilhe esse vídeo e a floresta vai te agradecer! Amazônia